Item 9, processo 48.500, 15.67.2016-64 Resultado da audiência pública nº 19 de 2016, se abrada com vista de colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta reflete à revisão periódica da receita anual permitida, dos contratos de concessão relativos a empreendimentos listados com data de revisão a vigorar a partir de 1º de julho de 2016. Diretor Lator, doutor José José Rosa. Os contratos de concessão de 2, nº 2, nº 9, nº 10, nº 18, 19, 21, todos de 2010, e de nº 2, 7 de 2011, referente respectivamente aos leilões 5 de 2009, nº 1, nº 6 e nº 8 de 2010, estabelece a revisão periódica da receita anual permitida no mês de julho, a cada 5 anos, lá em sua cláusula 7 do CAPT. E os contratos citados são elencados na tabela 1. Então nós temos todos esses contratos aí, que estão elencados nessa tabela. E esses contratos elencados na tabela 2 e 3, terão previsão tarifária aplicada apenas na parcela da receita associada aos reforços autorizados por resolução da ANEL, que trata, tratado na sua nona subcláusula da cláusula da 6ª. Para os mencionados do contrato, não há cláusula de revisão tarifária associada à receita obtida mediante leilão. Então, tem mais esses outros contratos relacionados aí. E as metodologias aplicadas à revisão da RAP são definidas nos referidos contratos de concessão na resolução normativa 386 de 2009 e no submódulo 9.1 e 9.2 do PRORET, aprovado respectivamente por resoluções 553 de 13 e 490 de 12. E o despacho 3.610 de 14 alterou o anexo 2 da resolução homologatória 758 de 2009, na qual homologou as metodologias para definição e atualização do Banco de Empresas referentes à ANEL, a ser utilizada nos processos de autorização, licitação para otorga de concessão e revisão das concessionárias de transmissão de energia elétrica. E a resolução normativa 367 de 2009, alterada pela resolução normativa 474 e 529, apresenta um anexo à tabela 16 com as taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço. Em 4 de abril de 2016, o processo foi a mim distribuído. Em 12 de 4 de abril de 2016, a diretoria da ANEL decidiu abrir a AP nº 19, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisões tarifárias para as transmissoras. Em 16 de junho de 2016, por meio da nota técnica 196, a SGT consolidou a instrução do processo apresentando a proposta de revisão periódica da RAP dos contratos de concessão das transmissoras constantes da tabela 1, 2 e 3, após avaliação das contribuições trazidas na AP nº 19. É o relatório. Vai ter uma apresentação técnica. Boa tarde. Vou apresentar brevemente os resultados da audiência pública 19, que tratou da revisão tarifária das concessionárias de transmissão licitadas. A revisão tarifária abrange dois tipos de contrato. Tem aqueles que prevêem na sua cláusula sétima a revisão, tanto da RAP advinda do processo de leilão, quanto da RAP resultante dos processos de autorização de reforços. Mas há também aqueles contratos de transmissão anteriores a 2007, que prevêem revisão só na parcela de receita associada aos reforços, RBNI ou RCDM. Em termos gerais, a revisão tarifária sobre a receita ofertada no leilão, ela engloba três itens. O recálculo do custo de capital de terceiros, que resulta no cálculo do OC, utilizado pelo cálculo da receita teto, o compartilhamento dos ganhos de eficiência empresarial nos custos de OEM, para esse ciclo ele é igual a zero, e outras receitas. Já para a revisão das receitas de reforços autorizados, foi apurada uma base de remuneração regulatória, a partir do banco de preços vigente da ANEL, e a aplicação dos custos operacionais regulatórios, com base em um percentual aplicado sobre o custo de reposição dos ativos. A presente revisão, ela deve ocorrer para essas concessionárias relacionadas nesse slide, em 1º de julho de 2016. O primeiro conjunto de empresas, ela tem revisão tanto na receita licitada quanto na receita autorizada, e essas duas empresas abaixo, tem revisão apenas nos reforços, mas todas elas na data base de julho de 2016. No entanto, tem um grupo de concessionárias, relacionados nesse slide, em que a revisão tarifária também é apenas sobre os reforços autorizados, e que é a segunda revisão, que deveria ter ocorrido em julho de 2014. Então, o processo que a gente está trazendo aqui, ele tem também um componente financeiro decorrente dessa retroatividade, que vai ser considerado no processo de definição da RAP para o próximo ciclo, 2016 e 2017. Bom, entre as principais contribuições trazidas pelas empresas, estão as divergências apontadas entre os parâmetros utilizados na revisão, e aqueles estabelecidos no contrato de concessão das empresas resultantes do leilão 1 de 2010. O que aconteceu é que, para esse leilão, os parâmetros definidos no edital de licitação, esses parâmetros seriam utilizados para os futuros processos de revisão, eles foram equivocadamente alterados quando da assinatura do contrato de concessão. Trata-se de um erro material. Então, a SGT entende que devem ser mantidos aqueles parâmetros que foram disponibilizados na época do leilão e que subsidiaram a decisão dos vencedores do leilão. Além disso, eles apontaram também uma aparente diferença entre a fórmula de cálculo que está sendo adotada agora para o custo de capital de terceiros, entre a fórmula que a gente está aplicando agora e a fórmula que consta do contrato de concessão. O que ocorre é que o parâmetro S1, associado ao prêmio de risco, segundo alegam as empresas, não deveria ser deflacionado conforme a redação do contrato de concessão. No entanto, é entendimento da SGT que esse parâmetro que é fixo, ele é dado no anexo 6 do contrato, ele é dado em termos nominais. Portanto, para o cálculo do custo de capital de terceiro em termos reais, a gente deve fazer o deflacionamento. Por último, as empresas trouxeram também a questão da provisoriedade das receitas associadas aos reforços. O item 9 do submódulo 9.7, ele estabelece que no período entre as revisões tarifárias, as receitas associadas aos reforços, elas têm caráter provisório, sendo retroativa a data de entrada em operação comercial a partir da primeira revisão tarifária subsequente. Então, nesse processo, a gente está trazendo para as concessionárias, cuja revisão tem data base em julho de 2016, um componente financeiro que considera essa retroatividade. Os dois slides seguintes, eles apresentam os resultados da revisão. Essa primeira tabela é para as concessionárias que têm revisão, tanto na receita do leilão, quanto na receita da autorizada, com data base em julho de 2016, e essas duas tabelas seguintes, a primeira é com a data base também de julho de 2016, mas apenas nos reforços autorizados, e a última também nos reforços autorizados, mas com a data base de julho de 2014. Obrigado. Obrigado, Nando. Edmalu, procuradoria, com relação aos itens 9 e 10, a procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas para a diretoria. Eu vou destacar apenas alguns pontos, tendo em vista a apresentação. teve contribuição nessa audiência pública de 54 transmissoras, sendo aceito 18, parcialmente aceita 13 e não aceita 13. Então, diversas concessionárias apontaram, estou no item 13, apontaram divergência entre os dados de entrada e estabelecido no contrato e utilizado no processo de revisão, como bem disse a Manu. Contra esse espreito, informa que para todos os leilões referentes ao leilão número 1 de 2010, os parâmetros disponibilizados no edital foram equivocadamente alterados quando a assinatura do contrato, nos respectivos lotes, para empresas vencedoras. E esse equívoco não foi percebido pelas transmissoras vencedoras nem pela ANEL. Ou seja, houve um erro material na transcrição dos parâmetros estabelecidos no leilão e aqueles que foram efetivamente assinados. Eles me mostraram um cálculo, a diferença é muito pequena de valor, está em R$199,00, é um negócio muito pequenininho, então é essa variação. E essa revisão que está sendo feita, agora já está considerando, conforme bem a Manu colocou, considerando o valor correto lá do edital do leilão, que é o que vale. Nós não poderíamos ter alterado na assinatura do contrato, ele tem que refletir exatamente o leilão. Ainda foram pleiteados ajustes na fórmula de cálculo do custo de capital de terceiro. Quanto a esse ponto, explica-se que a fórmula empregada pela ANEL foi a mesma adotada no cálculo do OC, utilizado para os lotes do leilão nº 5, 2009, 1, 6 e 8 de 2010, que foi adotada a definição da receita técnica nas licitações de transmissão realizadas no ano 2009 e 2010. E, nessa audiência pública, algumas constitucionárias apontaram a parede diferença entre a fórmula aplicada na nota TEC 89, que subsidiou o resultado preliminar de suas respectivas revisões tarifárias e as fórmulas estabelecidas no submódulo 9,2 do PRORET e na cláusula da sede do contrato. Na mencionada nota TEC, o parâmetro associado ao prêmio adicional de risco, S1, bem como TJLP, são defracionados pelo IPCA. O Correio II, segundo a Léguas Transmissora, o regulamento da NEO não determinaria o defracionamento do parâmetro S1 apenas da TJLP, o que não é verdadeiro. Da análise dos anexos dos contratos de concessão, anexos especificamente 6, que transcreve a metodologia para determinação da RAP nas revisões tarifárias, verifica que o spread S1 está definido em valores dominais. Isso é facilmente verificado, pois o resultado do custo capital de terceiro parâmetro numérico, também considerando o anexo 6, é resultado da fórmula supracitada com o defracionamento tanto da TJLP como do spread S1. Assim, é entendimento da SGT, com o qual concordo, que não há diferença entre o contrato de concessão desses concessionários e a metodologia aplicada na sua primeira revisão tarifária. E quanto aos pleitos sobre a provisorialidade das receitas, referente aos reforços autorizados, informo que esses foram parcialmente aceitos para os concessionários com a revisão periódica na data base de junho de 16, será aplicado o disposto do submodo 9.7, que estabelece que nos períodos entre as revisões e as receitas associadas às melhorias e aos reforços, tem caráter provisório, sendo redefinido no processo de revisão subsequente à entrada de operação comercial, com efeito retrativo à data de entrada de operação comercial. E a eventual diferença decorrente da revisão do valor segredo na RAP da transmissora em parcelas iguais até a revisão da RAP subsequente. Foi o que a Manu explicou que alguns desses contratos terão essa diferença. No entanto, para os concessionários cuja revisão periódica tem data básica em junho de 14, considerando que a referida resolução normativa ainda não estava vigente nesta data, sobre a ação que ela só ocorreu em dia de junho de 14, conclui-se que o reclamamento não atinge de tais reforços, portanto, não haverá retroatividade à entrada em operação comercial. Então, basicamente, eram esses dois pontos que eu teria que colocar e eu passo ao dispositivo. Então, diante do exposto e considerando o que consta do processo em tela, voto pela aprovação da receita anual permitida das transmissoras Goiás Transmissora, Montes Claros Linha de Transmissão, Transmissora Delmeida de Ogoveia, Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso do Sul, Furnas Centrais Elétricas, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, MGE Transmissora, Eletro Norte, Copel, Geração e Transmissão, Centrais Elétricas do Sul do Brasil, Atlântico Concentral de Transmissão de Energia do Brasil, Incluso Novo Transmissor de Energia, Empresa de Transmissão Varja Grande SA, Caldas Nova Transmissora, Linha de Transmissão Corumbá, Ate 8 Transmissora de Energia, Transmissora de Energia Elétrica, Expansão Transmissora, Empresa Amazonense, Transmissão de Energia, Empresa de Transmissão Auto, Uruguai, Serra da Mesa, Transmissora de Energia, Sete Lagoas, Transmissora de Energia, Sistema de Transmissão Cartarinense, Transmissora Porto Alegre de Energia, a vigorar a partir de 1º de julho de 2016. Volta ainda para determinar a SFF que tome as providências necessárias à fiscalização das concessionárias acima mencionadas, de modo a identificar, quando couber, receitas oferidas em outras atividades, conforme estabelecido no submodo 9.1 do PROET, que é a Superintendência de Gestão Tarifária de GT, reprocesse o cálculo da revisão tarifária dessas empresas, caso sejam identificados valores associados a outras receitas que não foram informadas tempestivelmente no prazo de 180 dias. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela aprovação da receita anual permitida, rápida, as transmissoras relacionadas, que já foram mencionadas pelo relator, avigorar a partir de 1º de julho de 2016. Também, por determinar a SFF, que tome as providências necessárias à fiscalização das concessões acima mencionadas, de modo a identificar, quando couber, as receitas oferidas com outras atividades, conforme estabelecido no submodo 9.1 do PROET, e que a SGT processe o cálculo da revisão tarifária dessas empresas, caso sejam identificados valores associados a outras receitas, não forem informados tempestivamente no prazo de 180 dias. Quer dizer, na verdade, esse recalco pode ser no próximo reajuste tarifário, que é mais apropriado, até o próximo aniversário tarifário das transmissoras, até para não fazer um movimento extraordinário. Então, ao invés de 180 dias, até a data do que seja processado, essa repercussão dessa eventual receita não vinculada, até o próximo processo tarifário. Próximo dia.